Você não vai precisar fazer nada fora do normal, porque quando é pra você ser única na vida de alguém, você é, você não precisa fazer esforços pra isso, entende? Um dia você vai encontrar alguém que realmente é pra estar com você, aí você vai fazer a diferença sem nenhum esforço, entendeu? Vai ser uma coisa natural.